Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Ale Garcia. Ontem, durante a premiação do Emmy, a atriz Cynthia Reevo falou Quando não nos vemos representados na TV, nós nos sentimos invisíveis. Mas quando nós nos vemos, nós sabemos que somos invencíveis. A série de Damon Lindelof, Watchmen, foi premiada como melhor minissérie de 2020. E é isso que ela traz. Traz da invisibilidade e traumas raciais que foram simplesmente enterrados. E ao dar protagonismo a atores, roteiristas e diretores negros, em uma história em que negros são personagens, e são metáforas do que é ser herói, ela faz com que nós nos sintamos invencíveis. E é sobre ela que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas só depois de contar com o seu like, que vem agora, antes da vinheta, é claro, porque eu já volto. Como a gente fala muito de cinema e de séries aqui no canal, eu quero dar uma dica pra você que ama cinema, e melhor, ama consumir obras sobre cinema, e se forem como as melhores ofertas, aí que é show de bola mesmo. Eu tenho o aplicativo da Promobit no meu celular, e ele sempre me entrega notificações de novas ofertas, de livros, de quadrinhos, ou de qualquer outro produto que eu cadastre por lá. E eu fui notificado recentemente, e lógico que eu aproveitei, que esse livro incrível aqui, que é Horror no Ar, que conta sobre a presença de atores negros na história do cinema de horror, tá por apenas R$35,70. É, capa dura, um baita livrão, cujo preço normal é R$75,00. E ele tá por essa barbada, vale muito. E é isso que é massa da Promobit. São barbadas como essas, que são todas encontradas por pessoas reais, que acham, verificam e compartilham as melhores ofertas da internet. E todas as promoções também são verificadas pela equipe da Promobit. Eu recomendo muito, baixa aí o aplicativo da Promobit. Quem é que não curte comprar o que quer por um ótimo preço? E além disso, a Promobit apoia esse canal, porque sabe que aqui só tem o melhor em cultura. E agora vamos falar de Watchmen, e por que essa série mereceu ganhar o Emmy de melhor minissérie de 2020. Eu acho bem importante começar situando a origem de Watchmen. Watchmen é isso aqui, ó. É uma série limitada em quadrinhos, que foi escrita por Alan Moore e ilustrada por David Gibbons, e que foi publicada originalmente em duas edições, pela DC Comics, entre 86 e 87. A Watchmen é considerada realmente um marco na evolução dos quadrinhos, porque ela introduziu abordagens e linguagens que antes só se via em algumas HQs mais alternativas. Ela trouxe uma temática muito mais madura quando a gente compara ela às histórias em quadrinhos comerciais que eram publicadas até então. Mas o que se trata a Watchmen? A trama dessa série aqui é passada nos Estados Unidos de 85, no momento no qual heróis fantasiados são uma realidade. É o momento em que o país está vivendo um momento muito delicado no contexto da Guerra Fria, e está em vias de declarar uma guerra nuclear contra a União Soviética. A trama principal trata dos desdobramentos de uma conspiração que é revelada após a investigação do assassinato de um super-herói aposentado, o Comediante, que atuou nos últimos anos como um agente do governo. Em torno dessa história tem várias tramas menores que exploram natureza humana retratando super-heróis como indivíduos reais, sabe? Com problemas éticos, com problemas psicológicos, que lutam contra neuroses e defeitos. Imagina quanta neurose tem um mascarado que sai combatendo os crimes pelas ruas. O massa é que o Watchmen realmente consegue fungir dos clichês dos super-poderes tipicamente encontrados nas histórias em quadrinhos. A gente combina isso com ilustrações incríveis que adotam algumas técnicas cinematográficas de passagem de tempo, uso de simbolismo, diálogos cheios de camada e o melhor da metaficção. E a gente pode entender muito bem por que o Watchmen influenciou tanto o mundo dos quadrinhos, também do cinema e da cultura pop e até da alta cultura. Não é à toa que o Watchmen é considerado a melhor HQ de todos os tempos. Em 2009, o Watchmen foi adaptado para o cinema por Zack Snyder. Obviamente, como sempre, contrairando a vontade de Alan Moore, que perdeu os direitos da sua obra numa manobra judicial da DC Comics, mas que continua amaldiçoando até o fim dos tempos todos aqueles que transformam suas HQs em outras coisas que não são HQs. Aí a gente corta para 2019, quando se anuncia que vai haver uma adaptação agora em formato de série e pela HBO, que convenhamos nunca brinque em cerveço. Então os ânimos já se atiçaram de forma muito rápida, porque logo anunciado que no comando dessa adaptação está o Demon Lindelof, simplesmente o cara por trás de Lost e The Leftovers. Quando a gente começa a ter contato com os teasers e com o elenco que é apresentado inicialmente, parece que o que o Demon Lindelof está fazendo é modernizar a história dessa maneira contemporânea que muitos estão fazendo, sabe? Tornando o elenco diverso. E ter a incrível Regina King como a protagonista parecia um fato assertivo sobre isso. Só que bastou ver o primeiro episódio da série e ser engatado por todos os outros para ver o quanto nessa adaptação o Lindelof está reescrevendo traumas raciais enterrados, da escravidão e o linchamento dos grupos supremacistas brancos como a Ku Klux Klan e ele ainda traz de volta fatos importantíssimos como o Massacre de Tulsa em 1921. A série da HBO se passa mais de 30 anos após os eventos da história em quadrinhos e ela continua a expandir a linha do tempo alternativa. Enquanto nas HQs nós vemos a Guerra Fria dos Estados Unidos com a União Soviética, a presidência de Richard Nixon e a Guerra do Vietnã, na série o Damon Lindelof aborda a divisão racial nos Estados Unidos, confundindo as linhas entre ficção e realidade, trazendo histórias esquecidas e alguns acenos para eventos atuais e para a cultura pop que aparecem ou se desdobram de forma diferente no universo de Watchmen. Vamos descobrir então quais são os eventos históricos, as figuras políticas e as referências da cultura pop que são apresentadas na série. E é importante, esse vídeo vai contar com alguns spoilers a partir daqui. Então se você ainda não viu a série, veja primeiro e só depois volte aqui para intensificar a sua experiência. Já no episódio 1, a gente vê uma referência à série American Crime Story, de Ryan Murphy. Em Watchmen existe uma versão chamada de American Hero Story, e é basicamente um programa dentro do programa que é a série Watchmen. Eis a chamada Metafixão. É uma estratégia muito bacana para apresentar alguns dos eventos da história em quadrinhos do Alan Moore, contando a história dos Minutemen, por exemplo, um grupo de heróis dos anos 40. Aqui na série American Hero Story, se baseia mais especificamente no misterioso Who Did The Justice, cuja identidade nunca foi revelada nas HQs. E cada episódio dá continuidade à narrativa por meio de trechos assistidos pelos personagens principais de Watchmen à série. Em Watchmen, outra referência histórica é Boss Reeves, um negro que nasceu na escravidão e se tornou o primeiro policial negro dos Estados Unidos, a servir ao oeste do Rio Mississipi, uma década após a ratificação da 13ª emenda. Ao que se sabe, ele foi reverenciado por prender alguns dos criminosos mais perigosos, por ser um tremendo atirador e por ter grandes habilidades de detetive. Ele realizou mais de 3 mil prisões. Na série, nós vemos um Boss Reeves encapuzado que aparece na cena de abertura de Trust in the Law, um filme que está sendo exibido num teatro quase vazio de Tulsa, enquanto o Massacre, sobre o que nós vamos falar daqui a pouco se desenrola do lado de fora do cinema. A cena mostra Reeves perseguindo um homem branco que ele acaba prendendo depois que é revelado que ele é um canalha, enquanto Reeves é um membro da lei e o verdadeiro herói da história. The Fontaine Head, ou A Nascente, é um romance da escritora russo-americana Ayn Rand sobre um arquiteto individualista que projeta edifícios modernistas e que se recusa a se comprometer com um estabelecimento que não deseja inovar. No episódio 6, a série Lady True é vista lendo enquanto espera a Angela, a personagem de Regina King, saído coma, induzido pelas pirulas de nostalgia que ela tomou. A referência Ayn Lewis Gatis Jr. aparece no episódio 2. Ayn é um crítico literário, professor, historiador, e uma das vozes mais proeminentes a respeito de raça. Ele atualmente está atuando como professor na Universidade de Alphonse Fletcher e como diretor do Centro para a Pesquisa Africana e Afro-Americana na Universidade de Harvard. E eis que no segundo episódio de Watchmen, Henry Gates faz uma participação especial como secretário do Tesouro do Presidente, que é o Robert Radford. É, e ele aparece em forma de um holograma num quiosque no Greenwood Center for Cultural Heritage, que é orientando a Angela no processamento do seu DNA para descobrir se ela é parente das vítimas de uma sacra de Tulsa. A propaganda nazista é algo que aparece no segundo episódio, que abre com um flashback e mostra nazistas jogando panfletos sobre uma tropa de soldados afro-americanos sugerindo que eles não fizeram nada de errado com os negros na Alemanha, ao contrário dos Estados Unidos, país pelo qual aqueles soldados estão obviamente lutando. e esse folheto a gente fica sabendo depois é o mesmo que foi pregado junto a um menino durante um massacre de Tulsa no primeiro episódio e também é o papel que cai do céu depois que o Will é levado para longe de Angela por um avião misterioso. E essa estratégia nazista é algo que realmente aconteceu. Os nazistas exploraram os afrodescendentes e sua propaganda para fins políticos e militares. Steven Lukert, o curador do programa no Museu Memorial do Holocausto nos Estados Unidos, já disse que é bem difícil saber que impacto, se é que teve algum, esses panfletos tiveram sobre os soldados afro-americanos. Isso especialmente no final de 1944 quando a Alemanha estava se aproximando da derrota. Durante os flashbacks de Will Reeves de seus primeiros dias como Hooded Justice enquanto vivia em Nova York, ele reúne recortes de jornais que tem coletado numa pasta. Um desses recortes inclui uma manchete mencionando 22 mil nazistas reunidos no Madison Square Garden. E de fato aconteceu um comício nazista no Madison Square Garden na cidade de Nova York em 20 de fevereiro de 1939 quando mais de 20 mil pessoas compareceram. Esse evento foi revisitado 78 anos depois no documentário A Night at the Garden que rendeu uma indicação ao Oscar de melhor curta documental. Esse filme foi lançado em 2017 online no mesmo ano em que uma manifestação da supremacia branca e neonazista foi realizado em Charlottesville na Virgínia. Assim como nos episódios anteriores o nome do episódio 4 também é derivado de um trabalho já existente. Dessa vez o título If You Don't Like My Story Right Your Own é uma situação do famoso romance de 58 Thanks Fall Apart do autor nigeriano Shinua Achebe. Além do título desse episódio o romance de Achebe também está sendo lido pelo marido de Angelo Cole quando ela volta para casa e encontra ele no sofá e tenta estragar a leitura dele revelando que o personagem principal se enforca no final. O livro descreve a vida de um lutador nigeriano cuja vida família e cultura foram alterados para sempre pelo colonialismo britânico e a introdução do cristianismo. No final o personagem realmente se enforca para evitar ir à corte colonial manchando a sua reputação entre o seu povo e esse evento faz um paralelo com a morte de Judd no início da temporada de Watchmen e aos sentimentos conflitantes da própria Angela em relação a sua vida após a noite branca e a revelação de que Will é o seu avô. Eu deixei para o final esse que para mim é a referência mais importante da série que foi o Massacre de Tulsa o acontecimento de terrorismo racial mais abjeto e mais ignorado pela história americana raramente mencionado em livros de história ou mesmo em salas de aula. O Massacre de Tulsa foi um dos piores surtos de violência racial em toda a história quando uma terrível onda de assassinatos incêndios criminosos e saques foram realizados por pessoas brancas contra a comunidade afro-americana de Greenwood em Tulsa uma comunidade de empresários negros tão próspera financeiramente que o lugar era conhecido como Black Wall Street. No episódio de abertura de Watchmen a gente vê que o filme que passa no teatro quase vazio está sendo apresentado enquanto o massacre se desenrola nas ruas. Isso é muito importante para estabelecer o fato de que Watchmen se passa em Tulsa e que atualmente existe um programa de reparações para os descendentes das vítimas assassinadas naquele massacre. Essas reparações são defendidas pelo presidente norte-americano que na série é o Robert Redford. E por isso as reparações são chamadas de Redfordations e lógico são rechaçadas pela milícia branca racista chamada de Sétima Cavalaria que usa máscaras baseadas no personagem Rorschach da HQ original e que é um sujeito extremamente violento e perturbado mentalmente. São muitas referências que enriquecem a grandiosidade da série Watchmen a profundidade em que ela foi criada e que justificam toda a recepção incrível que a série teve e agora o reconhecimento do Emmy. A importância de Watchmen da série pra mim pode ser resumida assim. Na HQ original o que grande medo que rondava toda a história era o da aniquilação nuclear. Agora o grande medo é o da aniquilação racial. Será que a América vai ser capaz um dia de superar um racismo que ele é praticamente institucional? Presente na força policial presente nas instituições públicas? Porque só uma coisa hoje é equivalente à guerra nuclear travada entre os russos e os Estados Unidos nos anos 80 é a questão racial e a violência policial na América. Mais um vídeo chegou ao fim e se você chegou até aqui eu conto muito com você pra compartilhar ele por aí em todas as redes sociais. E não esquece de deixar o like de comentar e se não se inscreveu até agora por favor se inscreve aí no canal. Eu quero agradecer muito a todos os apoiadores do canal e do podcast. E se você também quer apoiar você pode escolher pode escolher entre as plataformas Apoia-se, PicPay e Patreon. Os links estão na descrição. Eu agradeço muito desde já por me ajudar a produzir muito conteúdo sobre cultura negra. Me siga no Instagram e no Twitter no arroba Ale Garcia. Muito obrigado por terem estado junto comigo e até a próxima.